Boa noite, meu nome é Juliana, eu me formei em Medicina Veterinária em 2005 e há sete anos eu atuo na área de imagem com ultrassonografia. Fiz alguns cursos de ultrassom e há dois anos atrás eu fiz uma especialização, diagnóstico por imagem, mas com o olhar todo voltado para a ultrassonografia. Aprendi radiografia, sim, mas eu estava com certeza com a cabeça mais no ultrassom. Fiquei com um pouco de receio de fazer o curso, com medo de não dar tempo de assistir as aulas, já que eu estou trabalhando com radiologia hoje, ultrassonografia, e sou mãe e nós não temos familiar aqui na cidade para ajudar com a gente, mas eu recebi o apoio da Lívia explicando que de pouquinho em pouquinho, cinco minutos por dia eu conseguiria assistir o curso no ano e se eu pudesse assistir ele todo, eu assistiria, porque cada módulo que eu assisto, cada aula que eu assisto, eu estou mais segura para laudar, eu me sinto com mais aprendizado, acabo escrevendo muito, então também eu assisto devagar, eu anoto bastante, quando estou com dúvida eu vou em literatura, ou tiro com vocês, mas eu agradeço muito sempre a atenção e estou muito feliz de fazer o curso e com certeza vale a pena. Muito obrigada!